E aí, galerinha, beleza? Aqui quem fala, eu tô do PacCraft, galera, e hoje eu vou estar tendo pra vocês um aviso, galera, amanhã, uma hora da tarde, vai sair, sabe o que, galera? Uma nova série multiplayer com Lek, Lek, Lek BR, ele é o filho da minha padrasta, ele tem celular também, né, ele tem Minecraft pra mim, oficial, desculpa, eu passei pra ele hoje, né, que eu e ele, ele veio pra cá pra nós gravar, só que eu não consegui gravar com ele, porque o meu celular tava muito legado, muito bugado, né, eu tava, o meu celular tava bem bugado também, Mas, é, o aviso foi esse, espero que vocês tenham gostado, fica atento aqui no canal, amanhã, aí, uma hora da tarde, se não sair, e vai sair de cinco horas da tarde, mas fique ligado no canal de cinco horas da tarde, e é nóis, né, mano? Galera, ó, eu vou dar o próximo vídeo, muito obrigado a vocês que assistiram, e até o próximo vídeo, e até o próximo vídeo, fui!